A complexidade de uma capital de 242 anos. Em meio a uma animada programação cultural e um intenso debate sobre mobilidade urbana, em meio a obras inacabadas e discussões sobre a realização da Copa do Mundo daqui a dois meses, Porto Alegre comemora esta semana os seus 242 anos. Uma cidade grande que busca soluções para a violência, para o trânsito, desenvolvimento sustentável, mas ainda mantém algumas características provincianas, como a participação dos seus habitantes em grandes eventos a céu aberto. Nosso assunto de hoje é o aniversário da capital. Nós estamos recebendo o vice-prefeito Sebastião Mello aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. E boa noite a todos os telespectadores, porque eu já cheguei tão emocionada que foi abrindo o programa. Seja bem-vindo. Helena, muito alegria estar contigo, Mariana, e os nossos queridos telespectadores. O senhor anunciou a Mariana. Mariana, hoje participa com a gente desde o começo aqui do programa, né? Também levantando questões aqui. Verdade, Helena. E eu gostaria também de salientar a importância dos nossos espectadores de participarem aqui do programa. A gente sempre lembra, no início do programa, você aí de casa, você é o nosso convidado. Participe através do facebook.com.br. ou também através do nosso telefone, 3230 1530. Ali você envia a sua sugestão e faz também a sua pergunta aqui para o vice-prefeito, envia as suas sugestões para o programa. A gente aguarda a sua participação. Bem-vindo, então. Mariana, eu estava dizendo, o mundo hoje tem mais de 7 bilhões de seres humanos espalhados por todos os seus continentes. Lá em 2007, depois 2008, isso vem avançando. Hoje a população mundial majoritariamente já é urbana. Mas no caso do Brasil, 86% já vive nos centros urbanos. Bom, e nós temos aqui uma concepção que todos concordam, que a cidade é mais importante, é onde o cidadão mora, é no seu bairro, é na sua rua. Todo mundo concorda, aliás, a classe política do presidente ou o vereador concorda com isso. Só não concorda na hora da repartição dos recursos públicos. Então, a vida em cidade é muito boa. Acho que não inventaram uma coisa mais extraordinária, mas ela é muito complexa. Então, uma gestão tem que ter muito diálogo, tem que ter muita transparência, tem que ter muita tolerância. E eu queria começar, nos nossos 242 anos, sobre os espaços públicos das cidades. E esse é um desafio? Porque eu ia perguntar assim, já que o vice-prefeito disse que adotou Porto Alegre, que veio para cá e foi adotado por Porto Alegre também. Como é assim, como um cidadão, como vice-prefeito, seus maiores prazeres aqui na cidade e os maiores desafios que se tem aqui, que o senhor tem aqui como um gestor? Bom, deixa eu dizer o seguinte, eu acho que o gestor tem que ouvir e tem que agir. Não basta ouvir, tem que ouvir e combinar ações também. Bom, o primeiro desafio de uma cidade é o seu dia a dia. Porque nós, pelas atividades que exercemos, você mora num bairro e dificilmente você atua só no teu bairro. Então, você tem que sair de manhã, você tem que ter uma água de qualidade, você tem que ter energia, você quer ter uma calçada limpa, você quer que o seu filho volte para casa com uma iluminação boa. Então, um prefeito e a sua equipe deve cuidar primeiro das pequenas grandes obras que é o seu dia a dia. Agora, ele não consegue sozinho fazer isso. O grande desafio das gestões e da nossa gestão está posto, que é como envolver essa palavra maravilhosa, cidadania. O que é cidadania? É você preocupar além do seu quintal. Não basta você, tem que ser, bom, eu tenho um caminhão do lixo que passa na quinta-feira. Eu não posso botar o lixo na terça ou botar na sexta, porque isso vai trazer um problema. Vai vir o cachorro, vai vir o gato, vai vir o papeleiro. Então, os munícipes têm como contribuírem muito com a vida da cidade. Então, isso é um trabalho diário, digamos assim, que você tem que atrair através de todos os canais que você tem da prefeitura. Mas há gerações perdidas. Nós temos que apostar muito na juventude, na criançada, para aquela criança, quando vê um pai pegar uma garrafinha e botar na rua, dizer, ó, pai, não pode fazer isso. Não, minha professora disse que não dá para fazer isso. Porque, infelizmente, tem muitos pais que saem com o filhinho no carro e lá no meio do caminho, botam uma garrafa fora, botam um papel na rua. Que exemplo você está dando para um filho quando você faz isso? E transfere essa responsabilidade sempre para o poder público. Não, isso é coisa pública. Na América Latina é assim, coisa pública é coisa de ninguém. Não, a coisa pública é nossa. A praça é nossa. O parque é nosso. A redenção é nossa. A Orla do Guaíba é nossa. Então, esse é o primeiro desafio do gestor. Segundo, você também tem que pensar no presente, o futuro é agora. Mas você também tem que deixar sempre uma cidade para aqueles que virão depois melhorada. Então, um tema para mim, para nós, muito mal resolvido é esta integração da região metropolitana. Porque se você não tiver em todas as áreas públicas um olhar e uma visão compartilhada e ações compartilhadas, você não melhora a vida das pessoas. Por quê? Vou dar um exemplo. E como é que está se dando essa relação com outras cidades da região metropolitana? Vou dar um exemplo que a população entende bem. Nós temos 30 mil saídas de ônibus e chegadas todo dia no centro de Porto Alegre. 30% desses ônibus vêm da ônibus? Da grande Porto Alegre. E chegam ônibus no centro da cidade com 7 passageiros, com 8, com 9, com 10. Então, nós precisamos de tirar esse contingente do centro, que você vai desafogar o centro para as pessoas, que é o centro histórico. E com isso, então, como é que você faz isso? Eu tenho que casar essa mobilidade urbana da grande Porto Alegre com Porto Alegre. Então, a vinda do metrô vai permitir isso. Os BRTs, que são os ônibus, os corredores exclusivos, vão permitir isso. Porque você chega, então, com ônibus no centro da cidade, mais passageiros e menos ônibus. Vai ter troncais em várias regiões, por exemplo, aqui no Cristal, vai ter um troncal. Quem vem da Restinga, quem vem do Guarujá, quem vem do Belém Novo. Mas isso não é ansiado por toda a população, vice-prefeito, também? A população também não anseia por isso? Não falta um diálogo aí, quem sabe, nisso aí que o senhor está colocando? Não, o que está faltando é dinheiro. E uma compreensão maior dessas coisas. Os corredores de ônibus é o início de um processo. Esses corredores que vocês estão vendo aí, que está sendo feito, Porto Alegre, João Pessoa, Padre Cacique, ele é a parte primeira do processo. Depois você vai ter um sistema de integração. Então, quem vem da Zona Sul não irá direto mais para o centro. Vai sair ônibus de um em um minuto aqui do Cristal, que pega o corredor Padre Cacique e chega no centro. E aqueles ônibus vão parando, vão descendo e tal. Mas isso é um processo que não é para agora. Agora é usar os corredores. Depois vem a complementação. Porque temos que melhorar, né? Mariana, desculpa, eu só estou assim, só para continuar no seu pensamento, porque a gente tem que melhorar realmente a qualidade. Nós falávamos até antes, a qualidade do transporte público para que menos pessoas deixem seus automóveis, usem automóveis. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar, Helena. Porque no caso aqui, por exemplo, o Trens Urb, a gente observa que ele funciona nos horários corretos, mas já isso não acontece quando a gente vai em busca de linhas de ônibus para usar regularmente. A Helena usa muito as linhas de ônibus. Eu utilizo, se a gente vem trabalhar, utiliza o ônibus, depende desse transporte. E a gente não consegue ter uma regularidade nos horários. Você se programa para buscar aquele ônibus todos os dias naquele horário e não tem como programar que vai chegar no teu trabalho no horário determinado. Mariana, eu vou começar a tua resposta. Eu não sou tão velho, mas eu também não cozinho na primeira fervora. Eu sou de uma época que as pessoas faziam a festa quando o filho tirava uma carta de motorista. Não tinha nem carteira. Ou seja, então o nosso país, desde a década de 50, quando o Juscelino foi presidente, teve um incentivo muito pesado para o transporte individual. 70 e poucos por cento de que andam de carro em Porto Alegre é apenas uma pessoa. E quanto maior o veículo, menos passageiro tem. Então, esta equação o Brasil vai ter que mudar. E você não potencializa transporte coletivo com dinheiro municipal. Veja lá na França agora, por exemplo, estão dando de graça ao metrô para tirar os carros da cidade. Agora, você não faz metrô com dinheiro do ISS ou com dinheiro de taxa de lixo. Então, o Brasil precisa sair do discurso da agenda da mobilidade urbana e colocá-la de verdade. Bom, não é metrô pesado, é metrô leve. Como é que vamos fazer essa integração? Ou seja, vai ter subsídio, vamos tirar a gasolina, o ICMS do óleo, vamos tirar do pneu, vamos tirar todos os impostos para baratear o transporte coletivo. Porque ou você bota dinheiro, recurso público, ou você tira imposto, enfim. Você acha que tinha que ser uma decisão conjunta entre várias cidades, por exemplo? Não dá para... Não, você não enfrenta a mobilidade urbana isoladamente. Agora, temos uma licitação de ônibus que está sendo feita agora. Nós ouvimos muito a população, foram 24 audiências. Então, nós vamos lançar uma licitação. Primeiro, que todos os ônibus condicionaram, todos os ônibus, daqueles que ganharam as licitações até cinco anos, vai ter que ter 100% da frota de ônibus com ar-condicionado. Então, isso está na licitação. Segundo, hoje, você tem seis passageiros por metro quadrado. Nós vamos baixar para quatro por metro quadrado. Isso vai dar mais conforto para o cidadão que anda de ônibus, porque ele é lá meio que um sardinha, né? Esses ônibus estão sendo pensados também para pessoas cadeirantes, todos têm elevador. Sim, a acessibilidade também. Ah, bom. Aí, nós vamos também botar GPS no sistema. Hoje, tu não tem o GPS. Então, vamos imaginar. Que bairro tu mora? Santa Cecília. Então, tu está lá na tua parada. Se tu tem o GPS e o sistema controla pelo GPS, vem um ônibus completamente lotado, tu está na parada. Ele bota lá aquele letreiro dele que está lotado, ele passa, meio minuto depois vem um e tu pega. Então, tu pode melhorar a vida do passageiro. E uma outra coisa que está... E quando que isso será possível? Não, a licitação será lançada dia 31, né? Dia 31. Bom, aí... Sim, mas é que isso não independe só das empresas. Mas essa informação nos pontos de ônibus é mais aproveitável. Veja o seguinte, nós vamos fazer a licitação do transporte coletivo, são três bacias, a Carriza não vai ser licitada. E o que pretendemos com a licitação é transparência, em primeiro lugar, porque isso é princípio de gestão pública. Mas nós temos que melhorar o sistema. Temos que melhorar o sistema. Então, tudo isso que eu estou te dizendo. Bom, depois nós hoje remuneramos as empresas de uma forma que não é por passageiro. Então, esta licitação vai também remunerar por passageiro transportado. Isso vai fazer com que o dono do ônibus queira buscar clientela. Ou seja, tu vai incentivar o cidadão de ter um ônibus limpo, bem asseado, cumprir horário, porque o cidadão, pô, mas dá para andar nessa linha. Então, eu vou aumentar e ele vai ter um pouquinho mais de rendimento. Agora, isso vai resolver o problema? Não, o sonho teu, meu, da Lena, é um dia que você possa pegar a tua bicicleta, chegar em uma estação, deixar a tua bicicleta, pegar o teu ônibus, chegar no metrô, tudo com um cartãozinho tríquido, não tem que estar comprando aqui e acolá, e chegar no teu destino final com preço razoável. Mas isso só depende do dinheiro também, não depende também de uma compreensão maior. O senhor falou em bicicletas, semana passada a gente teve acidentes aqui, e não tem que ter uma compreensão maior de quem circula pela cidade, dos próprios... Passando aí pela educação. É, passando por uma educação de educação. Olha, nós melhoramos muito, mas quando tu vê, semana passada, duas ciclistas perderem as vidas aqui em Porto Alegre, da maneira que perderam, é assustador. Isso mostra, não é, que os carros tomaram conta da cidade. Então, tu tem hoje 20 quilômetros de ciclovia, nós pretendemos chegar até o final deste ano com 50 quilômetros. Bom, é pouco, mas logo ali atrás nós não tínhamos nenhum quilômetro. Todas as obras novas da cidade é requisito para nós, para o prefeito Fortunati, para todos nós, e não sai nenhuma obra nova de mobilidade urbana nessa cidade que não tenha ciclovia. Terceiro, nós precisamos de colocar mais linhas fluviais. Por exemplo, nós estamos dependendo aqui agora de uma liberação desde o ano passado da Marinha para poder instalar uma linha que vai ligar a Ilha da Pintada com Porto Alegre. Isso não vai ser esse ano ainda, né? Vai ser esse ano, nós estamos prontos, o nosso terminal está pronto aqui desde novembro passado. Mas tem uma questão de calado ali, a Marinha entendeu que tinha que fazer novos estudos, depredaram a nossa estação, mas vai sair. Ora, temos que estender para a Zona Sul também, quer dizer, tu tem aí toda uma extensão para fazer. Então, você tem que casar aqui vários modais. Tu tem que ter táxi, tu tem que ter ônibus, tu tem que ter autuação, você tem que ter integração do sistema com a grande Porto Alegre. Então, é um conjunto de ações que a Prefeitura sozinha também não faz. Por quê? Porque a questão metropolitana é comandada pelo Governo do Estado. Então, tu depende de um consórcio metropolitano para operar isso. Então, eu respondo a tua pergunta. Tudo depende de gestão e depende de recursos. Então, esse equilíbrio tem que andar para melhorar a questão do transporte coletivo. Na nossa cidade e em resto do mundo, né? Porque esse desafio não é só de Porto Alegre, né, Leandro? Não, nunca é. Até começamos o programa falando da questão dos desafios de uma cidade grande. Eu conheço razoavelmente os sistemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, e posso dizer o seguinte, lá o deles é um pouco pior do que o nosso. As frotas são mais velhas, nós temos uma frota mais renovada aqui em Porto Alegre. Então, agora, o que não tem como é ter passagens de graça, ar-condicionado e ônibus articulado. Isso não tem. Isso não tem aqui em nenhum lugar do mundo. Só no metrô de Paris, como você falou. Então, veja bem, mas aí o governo toma uma decisão, vai tirar dinheiro de algum lugar. Porque não há almoço de graça, né? Claro. Em nenhum restaurante dessa cidade. Se hoje 30% não pagam passagem. Ah, bom, e eu creio que com justeza não pagam. Mas na medida em que eu vou num restaurante, sete almoças e só quatro pagam, o preço é um, né? Então, hoje, como tu não tem dinheiro público, então, a passagem podia ser 30% mais barato, se todos pagassem. Vice-prefeito, nós ainda temos que falar, né, Mariana, de Copa do Mundo, da ocupação das áreas da cidade, mas a gente vai falar logo depois do intervalo. Agora é hora de um rápido intervalo e já voltamos. Obrigado. Obrigado.